Neste vídeo vou explicar como utilizar o software de conversão de fotografias e vídeos. Então, em primeiro lugar, aqui a partir do Teams, da equipa Projeto Matemática em Leiria, vão entrar na pasta Software e copiar estes dois ficheiros. Depois, a instalação aqui do principal, que é este programa Picture Conversion, vai necessitar uma password, que está aqui no ficheiro de texto, aqui na segunda linha. Por vezes, quando tentamos utilizar o programa, ele pede a instalação do QuickTime. Portanto, se isso acontecer, tem aqui também o software para instalar o QuickTime. Uma vez finalizada a instalação, que é relativamente simples, não vou filmá-la, irão ter, então, no ambiente de trabalho, um ícone semelhante a este. Vou, então, abrir aqui o programa. E vamos agora imaginar que, com o telemóvel, tiraram uma fotografia que querem, então, trabalhar. Ela está copiada aqui no ambiente de trabalho. Então, basta clicar e arrastar a fotografia para a zona central do programa. Atenção que o programa vai perguntar se queremos converter automaticamente e temos de responder que não. Ou seja, nós vamos querer fazer configurações. Portanto, não. Esta mensagem não vos irá aparecer. Isto acontece caso já tenham trabalhado a imagem e querem voltar a trabalhar com a mesma. Bom, temos então a fotografia e podemos, então, aperfeiçoar aqui algumas coisas. Primeiro, este retângulo preto que aparece aqui corresponde ao ecrã da calculadora. Ou seja, vamos tentar colocar a imagem e preencher totalmente o ecrã da calculadora, usando, por exemplo, aqui esta opção que é o ajustar em largura. Bom, no meu caso, o que é que eu quero depois de trabalhar? Quero a parábola que se vê aqui neste jato de água. Portanto, posso colocar a fotografia desta maneira. Vou perder um bocadinho de fotografia em cima e em baixo, mas não faz mal. Tenho aqui outras opções. Está bem, de zoom, aqui opções de rotação. E, neste caso especificamente, em que há um movimento aqui da água, que está a ir da direita para a esquerda, mas eu quero precisamente o contrário. Então, vou refletir aqui a imagem com esta opção. E é precisamente esta imagem que eu vou querer. Portanto, o movimento agora da esquerda para a direita. O passo seguinte é colocar o referencial, clicando aqui neste ícone. A primeira coisa que se deve fazer é clicar aqui em baixo em Square, o que irá permitir ter a mesma escala nos dois eixos. A seguir, clicam na circunferência vermelha, que vai permitir definir a origem. Portanto, vamos imaginar que eu quero colocar, por exemplo, aqui nesta zona, eu quero captar aqui este jato de água. Por último, reparem que aqui temos uma mão, mas quando nos aproximamos dos eixos, passamos a ter estas duas setas pretas. Ao clicar, podemos alterar a escala dos eixos. E aqui a ideia será tentar colocar uma escala o mais próxima possível da realidade. Eu aqui não tenho as dimensões deste repuxo, mas vamos supor que tem 3 metros de altura, portanto, vou tentar pôr aqui o melhor possível os 3 metros. Bom, uma vez que este processo está finalizado, basta clicar aqui em Converter, Ok, e automaticamente é criado um ficheiro, que vou arrastar aqui para a zona visível, tem o mesmo nome que a fotografia original, mas tem agora um formato que é compatível com a calculadora, portanto, eu vou poder transferi-lo para o emulador da calculadora, e depois trabalhar com ela.